E a Carol estava feliz, ela estava indo para a aula de música O piano está doente Vou ligar para o hospital Alô, eu gostaria de falar com o doutor tio Otávio É porque o meu piano está doente, eu precisava que ele viesse aqui atender o meu piano Por favor, por favor, por favor Tudo bem, obrigada Enquanto isso, no hospital, doutor tio Otávio atendia aos seus pacientes Quando de repente... O piano está doente! O piano está doente! Sim! Vamos consultar! Ao chegar na sala de música Doutor tio Otávio examinou o piano Enfermeira Rosiane, eu já tenho o diagnóstico O piano está com desafinite Ele está desafinado Vamos aplicar uma injeção Enfermeira Rosi, eu acho que depois dessa injeção o piano está afinado Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos, Doutor Otávio! Vamos ouvir Vamos ouvir O piano da vizinha está doente! Pegou desafinante É Fá que toca, reparece dó Se os cachorros ouvem Começam a uivar Nem mesmo O piano da vizinha está doente! Pegou desafinante Pegou desafinante O piano da vizinha está doente! Ele está faltando Ele está faltando corda da banqueira É Fá que toca, reparece dó 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 É Fá que toca, reparece dó